É, acende os cadieiros que eu vim aqui é pra cantar, meu amigo Traz as pingas, o torresmo, que é pra mó de começar Esquecer das amarguras dessa vida, desiguar É que apesar de diferente, nós na roça também sabe cantar Cês por acaso conhecem uma colheta de feijão? A batida das varas, o rodopiá das pineiras E depois do feijão limpo, soprado, guardado A varredura do terreiro Pra que ali a noite possa se encontrar amores, violas, cantadores E fazer mais lindo ainda os Luar de Janeiro Bate, bate essas varas, grão pra lá, paia pra cá, eu disse Bate, bate essas varas, grão pra lá, paia pra cá No compasso da batida, a fartura de chegar Roda só pra essas pineiras, põe as cadeiras a balançar, eu disse Roda só pra essas pineiras, põe as cadeiras a balançar Tá preparada a tuia no ar, tu é feijão na munha Tá preparada a tuia no ar, tu é feijão na munha Vá rir, vá rir, vá redeira Que o terreiro há de brilhar, eu disse Que a noite tem violeiro e nós vamos dançar Que a noite tem violeiro e nós vamos dançar Ah 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 Há rir, vá rir, vá redeira Yee haw! Música